Vamos lá de destino? Insensato destino, amigo Neto Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Destino O que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Destino O que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Destino O que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino O que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame, não mereço sofrer Com alguém que me ame... Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Ah, me ame de verdade